Direto aqui dos estúdios do Centro de Negócios RJ, mais da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai ter uma conversa bem bacana com dois especialistas extraordinários. A gente vai falar sobre tecnologias nucleares. Então fica com a gente. Patrícia, vamos começar pelas mulheres. O que é você, uma mulher, nesse segmento das tecnologias nucleares? Um assunto complexo para a maioria dos mortais. Conta para a gente quem é a Patrícia. Fala um pouquinho para a gente. Ricardo, é um prazer enorme estar aqui com vocês na Associação Comercial Jairo Baixo. Agradeço muito o convite. Vamos conversar hoje sobre tecnologias nucleares. Bom, um pouquinho sobre mim. Eu sou tijucana, de coração, flamenguista. E desde sempre que eu lembro de mim, é mexendo, abrindo um eletrodoméstico, querendo saber como funciona. Então sempre fui muito curiosa. Lógico que eu fiz então um curso técnico na Tijuca. Estudei no Colégio Anderson, que fica muito no meu coração. E lá então teve um curso de proteção audiológica. Na verdade, o curso começou como eletrônica e depois teve uma especialização em proteção audiológica. Daí a carreira começou. Fiz um concurso público para a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Comecei a trabalhar em 1981 e fiquei 32 anos lá. Ocupei vários cargos, não só na parte de pesquisa, dosimetria, regulação, mas também vários cargos gerenciais. Enquanto eu estava lá, apareceu uma oportunidade de trabalhar na Agência Internacional de Energia Atômica. E eu fiquei lá por seis anos. E depois que me aposentei, então, também apareceu uma oportunidade que eu vi no Facebook, chamando um cargo para trabalhar na World Nuclear Association. Mandei meu currículo, fiz entrevista, fui aceita. Enfim, a gente nunca sabe para onde os ventos vão nos levar. E retornando, então, já participando da Abidam, como conselheira, eu fui chamada para várias atividades. Eu abri uma consultoria, PW2B, mas antes disso eu trabalhei também na Embipar. Cheguei, foi o cargo mais alto que eu atingi na minha carreira, que foi presidente do Conselho de Administração da Embipar, que é a empresa mais importante na área de energia nuclear e hídrica, que também controla Itaipu. Então, eu, muito satisfeita com a minha carreira, agora eu sou consultora, faço vários trabalhos, já trabalhei para o Ministério da Agricultura, em aplicações em radiação de alimentos, e agora eu faço vários trabalhos para a Amazul. Então, eu continuo ativo, apesar da minha idade. Que idade? É uma menina, é uma menina, Patrícia. Faço aniversário segunda-feira. Opa! É, dia 21 de outubro. Bolinho. Bolinho. Muito prazer estar aqui com vocês. Legal, muito bem-vinda, Patrícia. E bacana, você passou ali pela questão das tecnologias nucleares na agricultura. Eu vou querer falar sobre isso, porque a gente fica imaginando. Não, nuclear, Angra, 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 Angra. Ótimo, Angra, fundamental Angra. E no outro dia eu perguntei, cadê Angra 4, Angra 5, Angra 6? Por que a gente está discutindo Angra 3? Pelo amor de Deus. Por que a gente está discutindo Angra 3, Jairo? Mas antes, conta quem é o Jairo. O Jairo vai começar a falar aqui com vocês sobre essas tecnologias nucleares com uma frequência maior. Eu acho que é uma coisa que falta muito conhecimento nosso, de uma forma geral. E o Jairo está nessa missão. Conta aí quem é o Jairo, de onde o Jairo veio. E depois me fala por que a gente está discutindo ainda Angra 3 e não planejando Angra 4, 5, 6 ou os SMRs. Bom, eu comecei minha carreira muito jovem no setor nuclear, numa empresa que constrói equipamentos de energia, para enzinas de energia nuclear. E é interessante, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, porque foi uma oportunidade para jovens de classe baixa, para estudar e ter uma profissão. Então, assim, um programa social que me incluiu no setor nuclear. Então, eu costumo dizer que eu não escolhi o setor nuclear, de certa forma eu fui escolhido. Foi pinçado lá. Eu fui pinçado, eu tive uma oportunidade e hoje já tem 30 anos trabalhando nessa empresa. E eu sou engenheiro de produção, de segurança do trabalho. Hoje sou conselheiro no CRE-RJ, diretor na Associação Brasileira de Energia Nuclear. E tudo começou com uma oportunidade de salvar um jovem para um mercado muito apaixonante, que é a energia nuclear. Bacana, bacana. E por que a gente discute Angra 3 ainda? Olha, isso é difícil dizer, porque eu acho que falta vontade política, mas fica meio clichê que tudo que está em dificuldade de sair, a gente fala é vontade política. Mas talvez a informação não chegue da forma correta nas pessoas que tomam as decisões. Então, eu acredito que no âmbito político acaba sendo um assunto um pouco delicado, porque talvez ele não saiba a fundo o que é a energia nuclear e quanto ela é importante, inclusive, para a transição energética, para a energia de base. Então, não era para estar sendo discutido mais, era para a gente já estar ampliando a nossa capacidade instalada de energia nuclear, inclusive em outros estados. Você sabe que quando a gente resolveu fazer aqui o podcast, a gente tinha essa visão que falta muita informação. Então, a gente está aqui numa missão de compartilhar essa informação, trocar com a população, porque é muito fácil a gente passar para o outro, passar para o político essa responsabilidade. Mas eu acho que vai muito desse político também entender que nós estamos aqui como sociedade civil organizada, com 25 think tanks aqui dentro, desde o Conselho de Meio Ambiente, ao Conselho de Saúde, ao Conselho de Energia, de Recursos Humanos, de Comércio Exterior, com especialistas na área, com empresários na área, com acadêmicos na área, que podem trazer não só a experiência, o conhecimento da academia, mas como a experiência na prática. A gente costuma dizer que se não tem o equilíbrio financeiro, não adianta, tecnicamente, aquilo ser possível e viável, porque se economicamente não for viável, não adianta. Para que esses políticos consigam vir e trocar essas informações ou beber na fonte e, com isso, ir lá na frente e tomar as decisões, seja no poder executivo ou no legislativo, criando os muros ou as regras para o executivo executar. Então, eu acho que é muito por aí, sim, Jairo. A gente compartilhar o conhecimento para que a sociedade junto cresça. E aí passa também por aquela questão do político ser mais capacitado e tudo mais. Mas, ok, é outra história. Patrícia, você falou da que nem conta um pouquinho para a gente como é que funciona a que nem que poucas pessoas conhecem a que nem, muito poucas conhecem, e a nossa capacidade no Brasil com relação às tecnologias nucleares. Nós somos um dos poucos países no mundo que detém um conhecimento bastante extenso das tecnologias nucleares. É verdade. E a fonte desse conhecimento, certamente, é a QNEM. E a QNEM não só realiza pesquisas de ponta, inovação, mas também forma pessoal. Nos institutos da QNEM, tem programas de mestrado, doutorado, que está formando muita gente aqui no Brasil. Infelizmente, várias dessas pessoas formadas, muito bem formadas, acabam indo para empresas multinacionais ou saem do país. E a gente não tem, esse é um problema, a capacidade de absorver toda essa mão de obra altamente especializada para a área nuclear. Bom, a QNEM também, uma parte muito importante da QNEM é a parte regulatória. Então, existe uma diretoria de radioproteção e segurança nuclear que cuida de toda a parte de análise de segurança, inspeções de segurança, processo inteiro de licenciamento, concessão das licenças de toda a atividade relacionada à área nuclear. Uma área que não está dentro do escopo da QNEM, de regulação, é raio-x diagnóstico. Raio-x diagnóstico é tratado dentro do Ministério da Saúde. Agora, muitas dessas áreas da regulação tem interfaces com outros órgãos regulatórios do país, como o IBAMA, como o próprio Ministério da Saúde, como na área de transporte também com o IBAMA. Então, é um trabalho conjunto. E isso foi, inclusive, pegando aqui um gancho, um assunto da minha tese de doutorado em engenharia industrial, que eu usei um estudo de caso na agricultura para mostrar a necessidade dos reguladores trabalharem mais eficientemente, mais articuladamente, para que os processos de silenciamento fossem mais ágeis em todo o âmbito. Inclusive, na época que eu fiz a minha, defendi a minha tese, não existia ainda o portal gov.br. E eu, então, na minha tese, eu propunha uma espécie de portal dentro de todos os órgãos regulatórios federais para que o processo de licenciamento fosse feito em análise de risco integrado. E, assim, eu fico muito satisfeita em ver que a parte mais difícil, que era uma integração, um portal único, está se tornando realidade. Ainda não é realidade para a regulação, mas definitivamente é um ótimo começo para melhorar a interface da população com o governo federal. Sem dúvida foi um avanço incrível. Você falou dessa parte radiológica ser gerida pelo Ministério da Saúde e, por vezes, a gente vê um determinado tema ser gerido a partir de ar-condicionado. Eu presidi o Conselho Nacional de Climatização e Eficiência Energética até abril de 2024. E isso, a discussão sobre a qualidade do ar interno está dentro do Ministério da Saúde. e ali a gente discutia será que não tinha que ir para dentro do Ministério do Meio Ambiente, como outros países fazem essa discussão? Será que é, entre aspas, o médico que vai analisar ou entender qual é o diferencial que a engenharia soma a esse processo? Ou será que seria, no meio ambiente, mais adequado uma equipe melhor estruturada para esse entendimento? Qual é um entrave que você vê, não político, a nossa discussão aqui não é essa, mas técnico? Porque, às vezes, Jairo, te dá uma missão que você fala, gente, eu vou ter que estudar demais da conta para poder acompanhar isso ou gerar caminhos. quais são possíveis entraves e possíveis oportunidades ou potenciais oportunidades no mercado que, de repente, se a gente tivesse um processo de licenciamento ou de compartilhamento de informação, algum empresário, algum investidor podia falar assim, eu vou fazer isso aí, essa tal bateria ou esse tal equipamento. não, eu vou fazer para levar talvez 10 anos para aprovar, eu nem entro, não traz isso para a mesa que eu não quero discutir. Eu posso, sim, discutir algum projeto de longo prazo, mas não de licenciamento a longuíssimo prazo. Qual é o entrave que você vê? Vamos lá na base, qual é a base? A base é a legislação. Então, existe a legislação federal que a gente conhece no parlamento, mas existem também regulamentos que são ditados pelos órgãos reguladores. Então, aqui nem tem uma área que publica novas, as normas regulatórias. O IBAMA, a mesma coisa, o ANVISA, a mesma coisa, as resoluções, são resoluções de órgãos regulatórios. E eles têm que estar, enfim, harmonizados. Então, eu já fui chefe da área regulatória na área de normas da QNEM, é uma divisão de normas. E eu, assim, um dos maiores orgulhos que eu tenho é de ter estabelecido a consulta pública das normas. Existe um rito para se elaborar uma norma. Cria-se, a partir de um texto base, é analisado num grupo de estudo, vai, melhorando o texto da norma, passando por várias áreas até que é publicado. E eu incluí a consulta pública. E na elaboração no estudo, nos grupos de estudo, tinha que ter também pessoas de outros órgãos regulatórios que pudessem ter algum interesse naquela norma. para não criar nenhuma contradição, para não criar redundâncias, para não permitir omissões. Então, os órgãos reguladores federais têm que trabalhar em conjunto, desde a base, desde a regulação. Então, você vê ali o principal ponto de dificuldade. fazer com que as normas sejam harmonizadas entre os vários órgãos. E se não estiverem com termos de referência para, bem transparentes, para que a população, o empresário, ele saiba o que fazer. Então, como você deu o caso do elevadores, por exemplo, ar-condicionado, será que um elevador dentro de uma central nuclear teria que ter outros requisitos que não só os requisitos que a gente encontra para elevador? Então, são várias informações e que isso não fica claro para o investidor ou para um operador. Então, o estudo de caso que eu fiz para a minha tese foi irradiação de alimentos. Muito bem, uma pessoa deseja adquirir um equipamento para tratar o alimento, para que, por exemplo, se for batatas. inibir a brotação das batatas. Ele quer evitar o uso de produto químico que vai inibir a brotação e quer usar uma coisa mais limpa que é a radiação. Bom, quem que ele deve procurar? porque a gente já viu batata, às vezes, na geladeira começando a brotar e eu não quero mais essa batata. É, joga no jardim para ver se nasce mais batata. Então, é muito complicado para um leigo que, enfim, nós somos leigos em muitas coisas. Qual é a melhor tecnologia a escolher? Enfim, você não pode ficar dependendo para sempre de consultores. Você tem que ter a informação clara para você não arriscar ficar contra, assim, não seguir a lei, mas você tem que conhecer a lei. Jairo, uma coisa que a gente discutiu muito lá no Mato Grosso é a questão de norma que a Patrícia estava até falando agora, que as pessoas, poder público, eu ouvi isso e falei lá num evento, não, eu já vi algum executivo ser condenado por improbidade administrativa por não cumprir uma norma técnica da ABNT? Hã? Uma norma para você que é da engenharia, para você que é da engenharia, norma norma e lei para a gente é a mesma coisa, a norma tem que ser cumprida. Não, não cumpre a norma, só se estiver em alguma lei. Mas mesmo sendo a qualidade do ar num hospital onde as pessoas vão se contaminar, vão chegar com o pé quebrado e sair com uma covid ou com uma tuberculose, é isso mesmo? Não, isso só se ele der azar. Não, não inventa não. Então a gente ainda tem um azar nessa história. Como é que é esse negócio, Jairo? Porque nessa área nuclear cumpre-se tudo ao pé da letra ou quase ao pé da letra. Pelo menos quem está olhando de fora acha que tudo é cumprido ao pé da letra, o que no mundo aqui fora não acontece muito. Como é que acontece? Como é que são vistas as normas? Na nuclear essa impressão que você tem de que cumpre-se ao pé da letra é o que a gente vê no dia a dia. E isso é um diferencial do setor nuclear como um todo, não só da geração de energia como as outras áreas. descarte ou a proteção radiológica a fabricação de componentes a gente tem normas para tudo dentro do setor nuclear órgãos internacionais inspecionando a gente a indústria que fornece equipamentos elas precisam ser qualificadas para fabricar componentes então ela é muito bem regulamentada inspecionada e as normas precisam ser cumpridas. Legal, legal, porque eu acho que isso é muito importante. Você tem todo um trabalho, você inclui a sociedade civil a participar dessa discussão de uma nova norma e de repente não vamos olhar não porque o tomógrafo lá ele precisa ter refrigeração não amigo mais do que o tomógrafo é o paciente que lá está então é é muito por aí quais são as oportunidades de negócio Jairo que tem nesse segmento nuclear porque às vezes Patrícia a gente fica olhando e imagina que as oportunidades são os SMRs Ah, legal, sim, são oportunidades ali nos SMRs mas ainda um mini gerador nuclear ou um pequeno gerador nuclear por mais que a gente use o nome pequeno são investimentos gigantescos para você conseguir fazer existem várias etapas desde o Catherine para atender Angra 3 na sua na sua processo de finalização da obra há diversos o que que tem o que que alguém que está ali assistindo a gente e fala assim legal, esse segmento eu vou me especializar e vou servir alimentos para eles vou servir vou procurar pegar um pedaço da construção civil como subempreiteiro para estar lá nessa obra porque é isso que movimenta a nossa discussão aqui é de que forma nós conseguimos movimentar essa economia trazer olhar pelo melhor do Rio de Janeiro como a gente estava batendo papinho aqui um pouco antes olhar para o lado ruim tem um monte de lado ruim para a gente olhar a gente quer olhar o bom para dali fazer um processo de mudança o que que tem de negócio é legal abordar esse assunto porque normalmente se pensa que no setor nuclear como a gente falou de normas agora e de qualificação as empresas precisam seguir precisam é óbvio seguir muitas muitas normas e regras e estar qualificadas mas a gente tem todo um mercado que é como você citou a construção civil toda a parte da engenharia os fornecimentos de insumos você vai fazer um componente você precisa de solda então você precisa de eletrodo você precisa de máquina de solda você precisa de EPI o transporte de material radioativo e aí material radioativo de usina não tem o material radioativo hospitalar então tem a empresa de transporte de de logística né de logística tem o a parte de treinamentos toda a parte de preparação de profissional tem tem muita coisa que se pode ser aproveitada abordada e trabalhada na indústria nuclear como um todo Patrícia lá na agência internacional de energia atômica é conta um pouquinho pra gente sobre essa visão de fora pra dentro da sobre as nossas capacidades e sobre onde que nós podemos chegar bom foi um trabalho muito interessante eu fui pra lá em 1995 e a minha atividade de início era coordenar projetos de cooperação técnica em outros países não no Brasil não no meu próprio país mas em vários outros países num determinado momento eu estava gerenciando 17 projetos de cooperação técnica em diversos países e diversos assuntos e isso realmente não era minha especialidade então isso pode acontecer na agência internacional de energia um overload de assuntos num determinado pessoa mas isso pra mim não não me assustou naquela época virou um desafio virou um desafio isso é o que faz a gente crescer exatamente aliás nunca tive uma uma situação tão assim agora você vai fazer isso que é o que você já está acostumado a fazer aí eu já não gosto tem que ser uma coisa nova mas enfim o que que é agência internacional de energia atômica tem um mandato na área de segurança nuclear certamente mas a maior parte o trabalho principal da agência é exatamente como ela foi formada é átomos pra paz então a parte de salvaguardas controle de material nuclear realmente é o ponto principal da agência agora a área do departamento de segurança nuclear onde eu trabalhei cresceu muitíssimo desde da criação da agência e envolve todas as áreas no início era só reatores nucleares depois ciclo do combustível e depois todas as aplicações então foi assim muito interessante eu trabalhar lá e depois desse meu início com os programas de cooperação técnica eu passei pra coordenar também ações de treinamento e eu pude elaborar alguns eles chamam documentos de segurança safety standard document são padrões pra treinamento em proteção audiológica e também paralelo a isso eu ia trabalhando na área de comunicação imagina na década de 90 o que que se comunicava não existia uma comunicação o máximo era um folheto explicativo do como funciona que na verdade a gente sabe hoje que a comunicação você primeiro tem que comunicar o propósito o porquê por que que existe energia nuclear quais são as características que uma usina nuclear tem que outras não tem e que trazem um benefício a longo prazo então eu trabalhei muito na área de comunicação lá também publiquei um tech doc que eles chamam é um documento muito simples muito prático mas que foi o primeiro da área de comunicação com o público e enfim o meu trabalho lá foi muito interessante adorei mesmo morando numa cidade extremamente fria como Viena mas foi uma experiência fabulosa e como que a agência internacional enxerga o Brasil bom o Brasil é membro da agência desde a sua criação o Brasil participa das juntas de governadores está sempre em posição de destaque na agência internacional é muito bem vista certamente tem um fato relevante que foi quando aconteceu o acidente radiológico em 1987 no país no Brasil que foi na cidade da cidade de Goiânia aqui nem atuou diretamente todos os profissionais da área nuclear atuaram eu atuei lá diretamente atuei também no hospital Marcílio Dias aqui no Rio de Janeiro para onde as vítimas vieram mas o fato relevante é que o Brasil foi o primeiro país a acionar a agência para o assistência em uma emergência nuclear existe uma convenção que é a convenção de assistência em casos de acidente e o Brasil então acionou a agência nesse caso e foi muito bem atendida então o que eu queria enfatizar dentro mencionei já os padrões as recomendações de segurança que existem estão todas no site da agência muitos foram traduzidos para português mas tem também aí já aqui no no Brasil mas uma parte fundamental da agência é facilitar as convenções as convenções convenção de segurança convenção de gestão de rejeitos convenção de assistência na casa de emergência várias convenções que acabam virando leis nos países os países membros assinam a convenção depois tem que ratificar e publicar a leis em seus países então a convenção de segurança por exemplo acaba virando uma lei aqui no país que o Brasil tem que aderir tem que realizar o que essa convenção preconiza então esse é um dos grandes papéis da agência internacional de energia atômica facilitar as convenções que acabam virando mandatos mandatórios compulsórios para serem atendidos pelos países mesmo então assim tem muita coisa para falar da agência mas eu acho que essa daí é uma você sabe eu fico buscando aqui essa em que sou aqui a agência internacional ela tem um papel bem legal na minha vida profissional porque eu sempre como disse desde sempre eu trabalhei na área nuclear mas eu falava com o meu círculo de amizade e eu fui convidado para ir à agência na comitiva do ministro Bento e foi o momento que me acordou para comunicação no setor nuclear eu cheguei lá e falei meu Deus como é lindo isso aqui eu quero ficar aqui não quero voltar para o Brasil eu quero viver a nuclear eu quero trabalhar mais para o setor nuclear e foi ali que eu saí dali já criando o canal é a conta sobre esse canal que você criou que está bombando criando o canal que antes eu não tinha dado um nome para ele mas eu trabalhava divulgando sempre que possível o setor nuclear e agora de algum tempo para cá eu dei o nome universo nuclear e tudo surgiu ali naquela oportunidade que eu fui parar lá na agência e que eu falei cara esse mundo que é o meu mundo não bacana bacana toda forma de comunicar eu acho que é extremamente importante Patrícia e Jairo vocês falaram nas tecnologias nucleares para geração de energia na irradiação de alimentos para evitar que ele acelere ou que ele crie o processo de brotar e que o alimento dure mais tempo né na área da medicina eu costumo dizer que a gente tem que olhar para aquilo que nós temos capacidade de fazer e é muito do que vocês estão dizendo o Rio de Janeiro ele não tem a extensão territorial que o Mato Grosso tem mas nós podemos sim sermos produtores de orgânicos o que o Mato Grosso já vai encontrar uma dificuldade muito grande por conta das características da extensão e tudo mais mas o Rio de Janeiro com essas propriedades até 48 mil metros quadrados meio um hectare com 10 mil metros quadrados com propriedades bem menores ele consegue sim que as pessoas tenham atenção e a gente tem aqui na região serrana uma produção de hortaliças e até mesmo frutas excelentes ele pode ser considerado orgânico usando um processo nuclear de irradiação pela definição de orgânico não o que é uma pena porque você não está interferindo não está adicionando nenhum produto químico mas pela definição atual não seria orgânico se usasse qualquer processo físico não poderia ser e a irradiação de alimentos ela tem várias finalidades não só a preservação para evitar perdas né da a partir do consumidor a partir da coleta distribuição até o consumidor que uma estatística da UNEP diz que aqui na América Latina esse volume de perdas é de 12% então a partir do produto o produtor agricultor entregou as suas caixas a partir daí você tem 12% de perda e perdas muitas vezes porque não não foram bem embaladas ou perderam o tempo de validade por uma série de motivos nesse ponto a irradiação iria ajudar tremendamente e enfim frutas condimentos carnes várias situações poderiam ajudar um outro objetivo grande da irradiação que contribui bastante é evitar surtos de contaminação doenças que são causadas por alimentos que estão contaminados ou por salmonella por listeria echerichia coli então o tratamento desses alimentos poderia eliminar esses micro-organismos patogênicos e finalmente um item que é o item que mais está crescendo no mundo inteiro e o Brasil está ficando para trás é atendimento a requisitos fitossanitários para exportação tem países que só recebem produtos que foram tratados com radiação como garantia para evitar a transmissão de pragas de um país para outro então esses requisitos fitossanitários podem ser atendidos de diversas formas mas alguns países só estão estão preferindo o uso de irradiação por exemplo Estados Unidos é um que várias frutas só podem ser tratadas com radiação e aí não não cabe nem você perguntar se o equilíbrio econômico financeiro funciona porque virou uma barreira se você quer vender para aquele país esta é a condição não é nem o custo de oportunidade de estender o prazo de prateleira é sim ou não sim ou não sim ou não e hoje em dia os equipamentos para tratar alimentos com radiação são evoluíram muito então sim o uso da fonte de cobalto 60 está diminuindo no mundo inteiro que é bastante complicado o licenciamento do irradiador com fonte gama é extremamente longo e complicado o transporte da fonte a aquisição da fonte menos países estão vendendo Rússia é um dos países que vende mas cada vez mais existem dificuldades para se adquirir até para o transporte da Rússia até aqui pode ser complicado enfim cada vez mais está se preferindo usar aceleradores de elétrons ou equipamentos de raio-x industriais são equipamentos poderosos esses raio-x não são controlados pelo Ministério da Saúde esses sim seriam pela que nem mas o fato é que o licenciamento é muito mais simplificado enquanto que para irradiador com fonte gama existe uma seleção e aprovação de local você não pode colocar uma fonte gama em qualquer lugar já para o acelerador de elétrons isso não existe pode ser colocado aqui no Rio de Janeiro mesmo uma empresa instalou dois aceleradores na Avenida Brasil do lado do Seasa hoje em dia esse local agora é um grande local de logística não é o acelerador não existe mais mas isso demonstra a facilidade e esse acelerador de elétrons ele também pode ser usado para outras coisas adivinha uma vulcanização de pneus então Michelin usam isso para modificar as propriedades da borracha tornar ela mais resistente cabos por exemplo no IPEM que é um instituto de São Paulo existe aí radiação constante de cabos quilômetros e quilômetros de cabos que vão tornar esses cabos mais resistentes mecanicamente e também termicamente resistentes outra aplicação embalagens de plástico que são você pode moldar elas termicamente então o uso desse equipamento acelerador de elétrons é variadíssimo alimenta o próprio para medicina também então acelerador de elétrons e raio-x veio para ficar e isso aí é uma tendência mundial e eu convido os empresários interessados a conhecerem mais sobre o uso os usos de aceleradores Jairo eu estou vendo que você vai ter um trabalho gigante para trazer compartilhar esse conhecimento o Ricardo Garcia um amigo aqui no Conselho Superior da Associação Comercial estava falando puxa caramba você deve estar aprendendo a besta eu fico de boca aberta a quantidade de informação que eu tenho recebido e assim me alegra muito estar compartilhando isso aqui porque são tantos outros que oportunidade tem um tempinho para estar assistindo ali essa essa conversa e de repente saber que uma indústria de pneus está usando uma tecnologia que nunca passou na minha mente que poderia ter alguma relação mas que está usando lá no seu processo você sabe que a gente fica pensando também a questão ambiental como é que é a questão ambiental o impacto no meio ambiente a partir do momento que você está usando tecnologias nucleares que você está gerando energia nuclear ah mas nuclear que medo amigo a França está numa posição bastante tranquila com relação a energia diferente da Alemanha que está passando um sufoco e gerando energia com carvão aumentando a produção de energia com carvão quando o mundo inteiro e talvez permeio a nossa mente que a Alemanha uma grande defensora ali comunicando bastante as questões ambientais mas não vivendo a questão ambiental dentro de casa porque de repente não olhou para a nuclear conta para a gente um pouquinho dessa questão do meio ambiente o impacto ambiental e como que essas tecnologias acabam somando positivamente nesse processo começando pelo seu início da fala você falou sobre aprender muito e a gente estava conversando que a gente quanto mais sabe mais a gente entende a distância do total conhecimento isso e eu tenho aprendido muito nos últimos anos com as pessoas que eu tenho me relacionado por exemplo a Patrícia começou na que nem 81 quer dizer é a geração que construiu a nuclear no Brasil e eu estou graças a Deus tendo a oportunidade de conviver com essas pessoas na ABEM na ABDAN nos órgãos que a gente vai circulando e aprendendo todo dia e também foi novidade para mim a questão do pneu na Michelin então a gente está sempre nessas conversas aprendendo bastante vamos trazer a Michelin que a Michelin está aqui no Rio acho que a gente tem que conversar com eles trazer o presidente da Michelin aqui para ele contar um pouco do que é essa indústria e como que a gente consegue aqui também colaborar com essa indústria porque o sucesso da Michelin é uma parte do sucesso do Rio de Janeiro verdade e sobre a questão ambiental há um controle muito rigoroso essa semana mesmo eu assisti uma reportagem que falava da preocupação dos moradores de Angra quanto ao impacto ambiental da construção de Angra 3 e da existência da central nuclear e mostra nessa reportagem a preocupação que a eletronuclear tem com o meio ambiente tem com a água a fauna marítima ali então não há o impacto que se imagina e há um controle muito rigoroso nesse sentido deixa eu te perguntar uma coisa Patrícia mal comparando mas é uma percepção os shoppings eles começaram a colocar mulheres na segurança mas por que a mulher luta jiu-jitsu melhor do que o homem ou por que isso é só pra ter metade mulher metade homem ou tem um porquê a mulher tem uma característica diferente e observa e isso foi o que eu percebi eu acho até que eu tenho que conversar com o Vander ali do da Multiplan pra entender mas a gente é meio ogro né Jairo a gente vê o cara passando de repente eu e Jairo eu me comunicaria no radinho com ele dizendo ó passou um cara mal encarado a beça Jairo quando ele passar aí acompanha o cara até ele sair do shopping mas como é que ele é um camarada alto já a mulher vai falar olha passou um cara olhando assim ele tá de camisa verde ele tem um óculos ele tem o cabelo assim ela tem uma a mulher tem uma percepção diferente do homem e eu acho que é isso que nos completa no mundo né qual é o papel qual é esse diferencial esse olhar diferente da mulher bem na linha do que você falou de traz a sociedade civil pra discutir isso aqui porque de repente as pessoas vão fazer perguntas que nós aqui dentro pregando pra convertidos né a comunicação tem mais relação com o que o outro entende do que você compartilha do que o que você quer compartilhar fala um pouquinho pra gente do papel da mulher nesse segmento é meio difícil pra eu falar sobre sobre isso porque eu acredito muito no mérito de cada um cada um é cada um né independentemente de como veio ao mundo eu trabalhei muito com pessoas a vida inteira né formando times altamente eficientes com homens e com mulheres quem não se adequava tentava ensinar né eu sempre dou uma oportunidade e a pessoa tem que querer né então assim eu acho que tudo surge dessa vontade tá com vontade de trabalhar tá com vontade de fazer uma coisa bem feita então isso independe de ser homem ou mulher mas você tá falando aí do da guarda de segurança num shopping eu pensei em duas coisas diferentes tá uma aplicação da tecnologia nuclear já vou falar logo muitos dos pisos parquetes que são em locais de alta movimentação de pessoas eles são tratados com radiação pra ficarem mais duros então um parquê um material uma cerâmica são curados usando radiação então só aquela propaganda básica agora quando eu tava em setembro eu fui na conferência geral da agência internacional de energia atômica e o diretor geral Rafael Mariano Grossi que é altíssimo nível ele ia de de sala em sala abrindo os grandes eventos e em volta dele aquela entorragem de seguranças e uma e eu notei que quem vai na frente era uma mulher com uma metralhadora com colete a prova de balas e tal e você tá falando realmente é uma mulher e ela não era nenhuma mulher gigantesca era uma mulher pequena mas braba com aquela cara de braba independente de ser mulher ou homem certamente ela estava ali a cara dela é estou fazendo o melhor de mim para aquilo que é esperado então eu não eu não tenho muito o que dizer se é homem ou mulher né tem espaço tem espaço para todos claro de qualquer todos nós somos diferentes de alguma maneira mas a gente tem que alinhar aquele objetivo que tem que ser feito enfim uma uma atividade como outra qualquer né eu gosto muito de trabalhar também você falou em orgânicos e tal eu gosto muito de plantar e colher eu gosto muito de plantar e colher plantar cuidar colher então eu tenho uma pequena horta e tal um pequeno espaço mas quando você pega numa enxada você vê que aquela enxada foi feita para quem tem músculo você pode usar duas três vezes a enxada para mim agora que eu estou com as costas não vou nem pegar não vou nem levantar a enxada mas enfim a gente fala muito né tem que pegar uma enxada ou ir para um enfim algumas atividades físicas são mais complicadas mas por que a enxada é tão pesada então se tivessem assim na elaboração na fabricação se pensar em todos os usos e até o final do uso seria mais interessante né a enxada é a mesma há quantas décadas não se muda porque uma enxada não uma enxada com fibra de carbono entendeu outras maneiras para você utilizar aí comparando com uma vez na Suécia andando na calçada eu vi que tinha uma mulher e ela estava colocando os granitos não era granito natural eram pedras imitando granito e ela estava fazendo a calçada eram peças pesadas muito bem muito resistentes logicamente mas ela estava absolutamente sozinha ali só que ela tinha um equipamento pneumático que ela simplesmente apertava o botão o equipamento pegava a peça levava exatamente para onde ela queria colocar então eu passei por lá ela estava começando a fazer a calçada uma hora depois ela já tinha terminado a calçada igualzinho aqui no Brasil né que você e ela estava sozinha um mês depois está na metade talvez não e ela não tinha supervisor lá aqui normalmente tem o que um trabalhando três olhando o outro conversando então a gente tem que ter um né encarar qual é a situação como fazer mais mais eficiente como motivar as pessoas a tornarem aquele processo mais eficiente e isso traz um reconhecimento traz uma satisfação muito grande para todo mundo que está naquela naquele trabalho então de novo independente se é homem ou mulher tem que ter um bom gerente tem que ter uma boa infraestrutura eu vi Jairo que ela botou um livro em cima da mesa eu estou curioso demais da conta me conta sobre esse livro bom esse livro é comunicando ciência e tecnologia basicamente é uma maneira de ir direto ao assunto né o ponto é esse o cientista não pode se dar o luxo de guardar o seu conhecimento tem que compartilhar e compartilhar em várias maneiras você vai escrever um artigo definitivamente os pesquisadores tem que continuar escrevendo artigos mas tem que em algum momento também vai estar falando aqui vai estar falando num podcast vai estar falando para a mídia vai estar conversando com pessoas que não são da área ou vai estar conversando com seus pares de altíssimo nível de conhecimento enfim o pesquisador o cientista ele tem que se adaptar àquela situação de comunicação e saber se comunicar bem então esse livro ele ajuda a quem precisa escrever em diversos contextos em diversas situações precisa falar em público coordenar reuniões precisa motivar grupos estimular a criatividade então é um livrinho básico aí agora quem me inspirou foi lógico Marie Curie que eu sou absolutamente fascinada pelo trabalho da Marie Curie pela perseverança dela pela maneira como ela se comunicava por todos os resultados que ela conseguiu ao longo de tantos anos muita gente só lembra que ela faleceu devido ao material radioativo naquela época não existia proteção radiológica mas isso foi quando ela já estava com uma idade muito avançada muito avançada então naquela época na época de Marie Curie existiam conclaves congressos de alto nível onde realmente se discutia e se argumentava então a gente vê aquelas fotografias de todos os cientistas Marie Curie Einstein vários outros Eisenberg e cada um tinha um ponto de vista uma opinião e eles conseguiam conviver muitas vezes o que a gente vê é um falando e mil aceitando ou vendo que está falando errado e ninguém retrucando sei lá é o Einstein pois é mas ele tinha altas brigas você não pode falar quântica e relatividade são duas coisas eles tinham discussões mas eles argumentavam então aprender a argumentar para o bem da ciência é muito importante eu não falo em ideologias em viés política eu não me meto nisso mas a gente tem que focar no que é importante para o progresso da ciência eu estou vendo um conselho editorial aqui gigantesco um comitê científico então é é muito nessa linha da gente comunicar dessa nossa missão talvez a nossa grande missão seja a comunicação compartilhamento de informação e sabe a gente está caminhando aqui para a conclusão mas ficam borbulhando várias questões né a questão da nuclear para 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 cuidar dos ambientes ali dessa minha experiência de qualidade do ar de geração de saúde e bem-estar das pessoas será que a nuclear não pode trazer um processo de chegou no final do dia você fecha aquela sala submete algum processo com tecnologia nuclear pronto no dia seguinte não tem vírus não tem bactéria não tem micro-organismo naquele determinado ambiente então você tem um ambiente melhor eu acho que são várias coisas viu Jairo que vão enriquecer as nossas mentes enriquecer essa nossa comunicação que você vai conseguir trazer a mesa eu acho que a Patrícia você vai ter que trazer mais algumas vezes porque eu acho que é muito que a gente está deixando vamos falar já que aqui é a casa do empresário tem muito dinheiro na mesa que a gente está deixando por desconhecer muita coisa de repente alguém pode olhar e falar ótimo está aí a minha startup vai montar um processo que vai gerar um custo menor eu vou conseguir vender mais barato e aumentar a escala de fornecimento desse produto no mercado está aí mais uma coisa que traz um diferencial para o Rio de Janeiro e para o Brasil porque nós temos conhecimento nessa área verdade verdade sobre esterilização claro esterilização de ambiente eu não conheço ainda mas pode ser uma oportunidade mas por exemplo na saúde a gente já tem a esterilização de equipamentos cirúrgicos por irradiação então tem muito que pode pode ser aproveitado da irradiação para esterilização tem pesquisas com água esgoto a nossa água mineral engarrafada ela é irradiaia então a gente tem muita área com isso com a irradiação e na verdade ela também desculpa ela também tem porque ela é tirada de rochas e tal então ela tem um nível de controle ali de irradiação porque ela pode ter irradiação natural radiação natural exatamente a radiação está em todos os lugares você pode ir numa caverna a 400 metros de profundidade uma mina de sal por exemplo você pode ir aqui no nível do mar ou você pode ir lá para mais alto montanha mais alta você vai ter radiação em qualquer lugar e inclusive os pilotos de eles estão expostos a ter mais radiação do que aqui acima de 9 mil metros de altitude você tem uma radiação maior mas o que significa uma radiação maior nada você não vai não é a mesma coisa que ir para o espaço se eu for no espaço aí a radiação pode ser significativa então a gente tem assim existe um nível de digamos assim de corte aonde os efeitos biológicos da radiação começam a aparecer que é 100 milisieverts então acima desse valor você já começa a ter alguma mas não significa que vai fazer mal você já pode identificar que teve alguma coisa relacionada à radiação abaixo de 100 milisieverts nada agora o que é 100 milisieverts é muita coisa entendeu você não não chega lá não é trabalhando na área nuclear você não vai chegar não é nenhuma situação do dia a dia né que você tem agora quando você está num tratamento as doses são significativas porque você está querendo matar por exemplo células cancerosas quando você está esterilizando um material que vai ser usado você precisa dar realmente uma dose de radiação bastante forte para você matar o teu objetivo é matar os germes né mas o que eu queria falar é que comentar que o IPEM que é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares que é um instituto daqui em São Paulo inaugurou no mês passado setembro de 2024 um um sistema móvel de tratamento de esgoto então você falou em ar mas a gente tem tratamento de água então esse é um caminhão com um acelerador de elétrons dentro e pode ir até os locais para fazer limpeza de saída de esgotos industriais por exemplo tem vários usos então eu queria só mencionar mais essa aplicação que tem tantas por aí caramba eu estou realmente como diz o Ricardo Garcia eu fico feliz não sei se cabe toda essa informação nesse tamanho de cabeça aqui nesse cérebro mas eu me esforço bastante onde que a pessoa encontra esse livro pela internet a editora é a CRV isso bom agradeço demais a participação de vocês gostaria que já ficasse aqui registrado quero que você volte e o Jairo vai estar aqui com a gente várias vezes então não vou nem pedir porque ele já aceitou o desafio ele não sabe o tamanho ainda do desafio mas aceitou então agora cumpra-se verdade estarei aqui legal continua com a gente porque tem muito mais aí e eu acho que faz sentido você olhar para dentro da tua empresa e considerar fazer parte desse time a turma aqui é muito competente mas nós precisamos de mais braços então começa apertando lá se inscrevendo no canal apertando o sininho para você ser informado de novos vídeos que estão chegando com os assuntos mais diversos mas visita o nosso site visita mais e vem participar com a gente porque talvez o processo de mudança que você precisa iniciar na sua empresa comece a partir daqui então fica com a gente e aí e aí